e galera o que que eu encontrei aqui na beira da pista aqui ó é chegando aqui próximo de guaribas nem sei que cobra essa mas ela é muito bonita ó tá meio que sentindo ameaçada uma cobra bacana mesmo diferente ó olha só como que ela é o tamanho dessa bicha aqui ó enorme né ela tá meio que sentindo ameaçada ali né deu uma olhada né vocês que conhece de cobra aí deixa a opinião que cobra que é essa aí deixa ela seguir a trajetória dela né porque ela não fez mal nenhum a mim desviei o carro aqui o caminho deixa ela seguir parece uma cobra de couro né não sei que cobra é mas ela é enorme né cobra enorme mesmo ela tá indo ali seguindo sua trajetória e vai ganhar a mata adentro ó como que ela é grande grande muito grande mesmo o trajeto dela aí ó enorme essa cobra e aí vocês sabem que cobra é essa deixa a opinião aí e a gente vai mandar mais vídeo logo logo fui